e o meu deus do céu você acha bonito isso né Nô? o que que ele fez? é não tá colando nada ele tá bebendo o negócio? é, ele faz que ele vai beber ele vira tudo nossa, que delícia, eu quero um beijo de pitada olha lá vai lamber o pote? tá até lambendo gente você vai? lambeu, pode? olha lá, olha lá, olha a boquinha gostou isso, quer dizer o que? gostei da pitaia tava? que delícia, hein? é bom que é quando lambe assim, é que nem minha avó falava se lambeu os dedos, quer dizer que a comida da avó tava boa vamos aqui direto pro chuveiro você não deu um pedacinho pro seu irmão hoje, hein? você não deu um pedacinho pro seu irmão, hein, Noah? tem queijo aí, amor, pra dar pra ir? olha lá aí, parabéns todo mundo come aqui, gente aqui todo mundo come se você pôr a mão nele, você vai deixar ele tudo rosa é é tá? tá?